Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Não me conhece ainda, tá chegando pela primeira vez aqui no canal. Prazer, sou André Ponte, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vou falar com vocês sobre BBB24, porque tá rolando aí mais um paredão. Mas antes quero dar aquele recado. Se você tá chegando pela primeira vez aqui no canal, não é inscrito ainda, perde tempo, não passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas aqui. Tem sim, então fica ligado, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, pra ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Aproveita, deixa seu comentário aqui embaixo, isso mesmo, é a cidade da onde você fala, eu quero saber até onde meu vídeo chega. Eu, nesse momento, tô em São Paulo, capital, e você tá onde? Qual lugar do Brasil meu vídeo chega? Escreve aqui, ó, eu quero ler teu comentário, tá bom? Olha só, vamos falar sobre o BBB, porque tá rolando mais um paredão, foi formado ontem à noite, tá ali, tá, saiu, né, ficou bem triste, eu também no lugar dela ficaria sendo o segundo eliminado, não deu tempo nem de esquentar a cama, praticamente, né, gente? E já foi eliminada, e aí foi formado um novo paredão, o Lucas, né, o Lucas Henrique ganhou a prova do líder, vocês viram aquela prova, ganhou, né, a prova do líder, é uma prova totalmente de sorte, né, não tinha o que fazer muito, ganhou a prova do líder, indicou Beatriz pro paredão, e aí o Davi e o Lucas Pisani também estão no paredão. Resumindo, Beatriz, Davi e Lucas Pisani, quem será que fica, quem será que sai? Chegou aquele momento da gente dar aquela conferida na enquete do UOL, tá? Vale lembrar que nenhuma enquete é oficial, se você quer que alguém fique no programa, vai lá no G Show e vota, a enquete, ela serve pra gente ter um parâmetro, uma ideia, eu acompanho o reality show há mais de 20 anos, quase 25 anos, aí desde a Casa dos Artistas, que foi o primeiro reality show de confinamento da TV, e as enquetes, principalmente a do UOL, a maior parte do que dá na enquete do UOL é o que acontece, né, mas não é oficial, obviamente. Votação mesmo só no G Show. Vale lembrar que, se eu não voto, a votação é quem você quer que fique no programa, não é quem você quer que saia, tá? Beatriz está em primeiro lugar pra ficar, 40,85% de acordo com a enquete do UOL, tá? Ou seja, Beatriz não corre risco nenhum de ser eliminado. Em segundo lugar pra ficar está Lucas Pisani, 38,11, gente, 38,11, tá? Em terceiro lugar está o Davi, com 21,04% dos votos pra ficar, tá? E assim, tem uma diferença até grande entre o primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Mais de 10% entre um e o outro aí, então tudo indica que o Davi vai ficar. Lembrando que a gente está fazendo esse vídeo, agora são 12 horas e 47, final da manhã e de segunda-feira, hoje dia 15, né? E a eliminação acontece amanhã dia 16, terça-noite. Claro que até amanhã pode mudar muita coisa, pode ter uma briga lá dentro, enfim. Real de show é uma caixinha de surpresa, né, gente? Tudo pode acontecer, tá? Nesse momento que a gente está fazendo um vídeo, o Davi sairia com essa porcentagem, né? Sairia com essa porcentagem, não, sairia, mas com a porcentagem pra ficar 21,04, que agora os votos são pra ficar. E você que está me assistindo aí, quem você quer que fica? Escreva aqui nos comentários. Fica Beatriz, fica Pisani ou fica Davi? Eu quero saber sua opinião também, tá? Eu voto pra ficar na Beatriz, gostaria que o Davi saísse, tá? E você, escreve aqui, vamos fazer nossa enquete, quero ler teu comentário aqui embaixo, tá bom, gente? Então é isso, fico por aqui, volto já já com mais um vídeo inédito pra vocês, pra não perder, só ficar ligado aqui no nosso canal. Então se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha o nosso vídeo, me siga no Instagram, arroba andrepontes, acesse o nosso site colunadatv.com, que tem outras informações, e sigam também arroba colunadatv, tá? O Instagram, que tem outras informações lá, volto já já com mais um vídeo aí. Fiquem ligados pra não perder. Até já!